Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Rodrigues da Rádio Mirai Bom, vou abrir esse programa Dando as felicitações ao nosso Estreante Rodrigues, tudo bem com você meu querido? É uma honra ter aí A sua presença no Rino Maru Rapaz Obrigado pelo convite, Elias Fadas Thiago Bontempo, Thiago Cruz É sempre um prazer estar aqui Eu que sempre costumava assistir Sempre nos horários vagos eu costumava assistir bastante Os podcasts e Chegou uma oportunidade pra poder Também dar o meu ponto de vista em relação a determinados assuntos Do futebol japonês, então agradeço o convite Do Marigato Gozae Machita Caraca, o maluco é profissional demais É o turista Elias, bom tempo Serra Rodrigues Saudações a todos Bom dia, boa tarde Bom dia de todos os nossos queridos ouvintes Aquele bordãozinho de sempre Já percebi muito que todo mundo tem um bordão Você percebeu, Elias? Deixa eu já falar Você viu que o Bom Tempo tá com um bordãozinho também? É, é? É, óbvio é foda também Vou te falar Falei bom tempo Falei bom tempo teu bordãozinho Tudo mundo é extra profissional Galera, muito obrigado Foi mega Vamos falar aqui As veras aqui, né? Foi mega improvisado A gente acabou de fazer uma gravação Que, óbvio, vocês já ouviram Já que o podcast sobre Nadesco já pensa Sobre a Copa do Mundo Feminino Que vai começar nos próximos dias Mas também a gente tem que fazer Nossas atualizações sobre o J-League Aproveitamos que o nosso amigo Serra Rodrigues apareceu por aqui Por que não gravar com a gente? Mesmo que de forma improvisada Mas valeu aí por vocês Estarem dedicando um pouco Do seu tempo Pra participar dessa maluquice Que é o nosso Renomaru Principalmente ao Thiago Bom Tempo também Que também tem compromisso E também pôde participar dessa vez Semana interessantíssima, Elias Pra gente poder conversar Sobre alguns assuntos Hoje com mais gente novamente E sempre bem interessante Até porque A J-League já começa Já passou da metade do campeonato As coisas já começam a acontecer Então acho que a gente vai acabar Aproveitando Pra ter um bom papo de boteco Com nossos amigos E conversar sobre aquilo Que a gente gosta bastante Que é o futebol japonês Mas Fizemos, claro, antes Passar os resultados Da última rodada Pra gente não perder Como sempre Será um bom tempo gasto Que legal Nessa conversa Antes da gente ir pra 21 Quero passar os resultados Da vigésima Que a gente ficou devendo Obrex perdeu em casa Pro Kobe Pro 1x0 Nagoya e Marinos Ficaram no 2x2 Hiroshima e Kashima Ficaram no 1x1 Urala e Tóquio No 0x0 Reisol 1 Belmario 1 Que empate Jesus amado Frontal e 13 Okohami a 0 Gamba 1 Kioto 0 Avispinha 2 Saporu 1 E Sagatoso 2 Cereço 1 Mister Tiago Henrique Cruz Dá pra dizer Amigos Que a rodada 20 Foi uma rodada Meio Meio Nhe Fora ali Talvez o jogo Do Kauzaki Frontal Vencendo Mais uma vitória Do Kobe Talvez o empate Do Hiroshima E do Kashima Nada assim De muito interessante Condição dessa rodada O bom tempo Ah foi Bem interessante O jogo Do Visser o Kobe Né Um Desses jogos Em que o Kobe Normalmente Não ganharia Teve até que Se defender Bem mais Do que o esperado O time teve Alguns problemas Até sérios Ali na defesa Igual a gente Tava falando Que O time ficou Desfalcado De 4 Os 4 principais Zagueiros Já tinha o Kikuchi Que tava fora Lesionado O Yamakawa Que tava Substituindo muito bem Ele também Já tá um tempinho Fora lesionado Aí entra o Matheus Tuller Que tava como titular E saiu Durante o jogo O Yuki Honda Tava como desfalque Também E aí Teve que improvisar O Kotoko O Kotoko Sakai Na zaga Olha aí O Leo Osaki Que era Aquele jogador Bem irregular Que geralmente Era volante Mas joga na zaga Também E jogou muito bem Foi um dos destaques Dessa partida E acho que O Kobe Tem surpreendido Muito mais Pelo menos Tem me surpreendido Mais pelo lado Defensivo Que a gente vê O Maekawa Quase que não tá Falhando mais Então Vê o Visser Com a melhor Defesa do campeonato Defesa menos vazada E além de ter os dois Na minha opinião Os dois melhores jogadores Da temporada Que são O Osako E o Mutou No ataque É um time Que tá Bem interessante De assistir Nunca vi Um Visser Kobe Como O desse ano Foi só Iniesta sair Que a coisa Ficou boa Olha a polêmica Eu quero só fazer Uma observação Do Big Suan Com 26 mil Espectadores O Obrex O Obrex Nigata Voltando Já não é novidade Tão novidade Mas faz tempo Que a gente Um conversa Sobre isso O Obrex Nigata Que volta A J2 E o público Abraçou realmente Essa equipe Novamente Calorosa A torcida Do Obrex Nigata Até assim Apesar do resultado Vibrou o tempo todo Aplaudiu Bandeirões Aquela clássica Festa bonita Do futebol japonês E 26 mil pagantes No Big Suan É muito legal de ver O O Obrex Sabe bem Que é uma torcida Muito fanática Do Obrex Nunca deixou A equipe na mão Sempre teve um incentivo O O Obrex Desde que entrou Na J League Era um time Que já é famoso Por ter uma torcida Bem numerosa Já chegou a ter Médias de público Bem maiores Batendo a casa Dos 30 mil Já chegou a ser A segunda maior Só perdendo Para o Urawa Naquela época Que o Urawa Passava dos 40 mil Aliás Teve ano Em que Se eu não me engano O Obrex Se não foi a segunda Foi a primeira Melhor média de público Da J League Então Quando o Obrex Chegou na J1 Era aquele time Que estava com o estádio Sempre lotado O fato de Nígata Ter ganhado Um estádio De Copa do Mundo Foi Uma melhor coisa Que poderia ter acontecido Para eles Que o Obrex Já chegou Com essa Torcida Também pelo fato De não ter Um time de Baseball Na região Lá em Nígata Então O futebol Acabou se tornando A principal paixão O esporte Número 1 Lá da região É bem Até por isso Também Que eu achei Bem legal O Obrex Finalmente Ter voltado Para a J1 E estar fazendo Uma campanha Campanha decente Tudo em que O time vai Continuar Na primeira divisão Mesmo tendo Perdido O seu craque Um dos jogadores Que mais Valia a pena Você parar Para assistir Um filme Só por causa Dele Ele está Indo lá Para o Sintroid É um time Que o nosso Thiago Na Bélgica Pelo amor de Deus Que raiva Você tem que agradecer Agora vai ficar Agora você tem Um motivo Realmente Para ver o time Não é mais O time do Cagawa Eu tinha um belíssimo Motivo chamado Chin de Cagawa Me bastava Mas é um time Líndio Jogo Pelo amor Cara Quando você vê O time do Bélgica Jogando com 3 zagueiros É uma das coisas Mais bizonhas Que você pode ter Em um sábado à tarde Posso falar Uma coisa aleatória Para vocês Agora A vida do Sintro Dele vai estar Um pouquinho Facilitada Por que? Um dos principais Concorrentes Adversários Está desfalcado Por que? Por que os mesmos? É uma notícia De última hora Parece que o Slimani Vai jogar Está vindo Para o Curitiba Para o Coxa Do nada Do nada Ok Esse é O cara Trouxe alguma coisa Do Coxa Para o podcast De Rio do Marão O Sintro e Dele Rumo ao título Os principais Adversários E perdendo Atacante Olha Só bem E o CE Queria participar Disso Era melhor Ficar Às vezes Como ouvinte Mas agora Vai participar Bagunça Eu fico Imaginando Como é Com os assuntos Tipo assim Off também Ah É tipo isso Os que a gente Vai ter Cortar Você vai saber Se acontecer Isso Pode ficar Tranquilo Que você vai Estar ouvindo Isso Mas bem Rodada 20 Ok E vamos Falar da 21 Já Porque já Porque já Que teve Assuntos Interessantes Eu já Quero puxar O primeiro Assunto Interessante O maior O melhor De todos O campeão Voltou Com mais Uma vitória Bom tempo Ri Mas não pode Dizer isso Em público Mas eu tenho certeza Que ele assistiu O massacre Do Gamba Osk Em cima Do Cachoe Sol Um jogo Bem interessante Apesar Que sinceramente O placar Foi um pouco Um pouco injusto Até porque Ao segundo tempo Do Cachoe Só foi um pouco Interessante Mas o Gamba Osk Venceu por 3 a 1 Primeiro gol Do Daiwano Aos 11 minutos Depois o Mal Rossoia Empatou Com um belíssimo O Rossoia Foi um jogador Bem interessante Essa equipe Do Cachoe Sol Porque ele consegue Achar espaço Até onde não tem Então assim Sobrou um pouco De espaço Ele recebeu a bola Conseguiu bater Na saída do goleiro E conseguiu Isso mesmo Foi até uma assistência Do Matheus Sávio E conseguiu o empate Ainda do primeiro tempo E no segundo Deu até a entender Que o Cachoe Sol vai começar Um pouco mais Para frente E tudo mais Aí toma Um belíssimo gol Do Metin Ali do Na entrada Da Águia Uma pancadaça Ali que não tinha Como o goleiro defender E o problema Que depois O Rei Sol Teve o jogador expulso E aí acabou Engolando completamente A formação Da equipe E o Gamba Conseguiu Ter um pouco Mais de espaço Logo em seguida O Rolando O Rolando Pouco espaço Isso é bem Então acho Então acho que Essa vitória O Rosaca Eu estava Eu já estava Até colocando O Gabosca Lá na segunda divisão Todos nós Todos nós Eu fui narrar o jogo Eu não Eu fui narrar o jogo Da J. League Esses dias Que terminou Com a vitória Durar uma reta Não sei se foi Qual era Eu estou meio que Com problema de amnesia O Rosaca Não sei nem mais Qual foi o jogo Que eu narrei Semana passada Para você ter uma ideia Mas Acho que Terminou 2x1 Se eu não me engano E aí Eu fiquei falando assim Rapaz Pelo amor de Deus Rapaz O Gamba O Rosaca Está passando Por vários perrengues Já desde o ano Retrasado Desde o ano Retrasado Que está passando Por uma rua De perrengue Porque depois Que o Gamba O Rosaca Meu Que não conseguiu Tirar do frontale Arrancar do frontale A vitória Da J. League De 2020 Parece que de lá Para cá A equipe do Rosaca Veio tentando No suíto Ou fora dela Tentando fazer Tentando mexer Alguns pauzinhos Para tentar Pelo menos Bater de frente Com o Lille Só que quase Nunca conseguiu Aí no início Essa temporada Meio que ficou Com parte de clara Para o Gamba O Rosaca Vai acabar caindo Empatando até Com o Yoko Raminha Aí não dá Opa Opa Fala mal Do Yoko Raminha Não Aqui tem defensor De tudo que é Tipo Tereba De Gamba De Yoko Raminha Que é demais Daqui a pouco O Boteu Vai começar A falar bem Do Xunami Omari Então às vezes Eu queria mandar Um abraço Para o Tsubasa Também Ele é japonês E é Mas enfim Eu estava dizendo O seguinte Rapaz Então é por isso Agora se levar Em consideração O que o Gamba Está fazendo Ele está meio Que se reconstruindo Agora com esses 3x1 Com direito A uma expulsão Até que meio Que injusto Também Para o pai do Chirais Mas Faz parte Agora Será que o Gamba Vai manter esse pique Até o final do campeonato Para pelo menos Se manter na seriada A duca Para japonês Isso é uma coisa Que só Só Deus sabe Só Kami e Sama Sabe Verdade Comentando aqui De um joguinho interessante Que eu queria falar Com vocês Eu que eu quase Não sou clubista Foi do Eu fiquei muito feliz Até quase o finalzinho Do jogo O empate Do Hiroshima Com o Yokohami O Yokohami É guerreiro Foi lá no fim Da partida Conseguiu abrir O placar Mas Na bacia das almas No apagar das luzes Levou um gol Do nosso querido Sotiro Aos 49 De segundo tempo Acredito Os caras fizeram gol Os 40 Elevar nos 49 E foi isso Já sabe Que é um time Bem Zoadinho Com ele Sem ele Ainda piorou A situação Mas ainda Mantenha as esperanças Pois é A gente está vendo Que com o soldado Ryan ali na frente Não está dando resultado Nossa Gente Caio da piadinha O reserva dele É o Shoito Então é pior Foi um dos irmãos Que morreu na praia Não é o Ryan Que sobreviveu Foi o que morreu Na praia Mas assim O elenco No geral Do Yokohama FC Não é tão ruim Tem alguns jogadores Bons Por exemplo Que eu gosto bastante Até Novato Vindo da universidade É o Tomoki Com o Do Que inclusive Fez a jogada Que saiu o gol Contra o Hiroshima É um jogador Que tem ajudado O time Dá pra dizer Foi um bom resultado Fora de casa Contra um time Da parte de cima Da tabela Contra Como o Sanfreti Como só vai cair um E tem lá O Reisol E o Belmar Que não estão ganhando Também Então Está no lucro O Yokohama FC Mas a forma Como o time Perdeu Vocês viram Como é que foi O gol Que o time tomou O Brodersen Fez igual O Kim Jin Hion Naquele jogo Lá do Cereza Ele foi soltar Soltou a bola E não viu Que tinha o jogador Atrás dele Foi um negócio Bizarro O cara solta a bola Não vê O cara Toma a bola E for o gol Foi um negócio Meio bizarro E logo o Brodersen Que é aquele goleiro Que já salvou o time Em vários jogos E agora Ele faz uma cagada Dessa Deu pra ver a expressão Dele lá Depois do gol O cara não estava Acreditando Que ele fez Um negócio daquele Como o goleiro Vai sair jogando Sem perceber Que tem um adversário Atrás dele É o Brodersen Que lembra muito O Wilson Que jogou aqui no coxa Que era o herói Defendia tudo Importante Mas do nada Fazia umas cagadas épicas Entregava o jogo E vou falar pra vocês Sobre a questão Do San Francisco de Hiroshima Assim Não dá pra dizer a palavra Eu esperava a mais Mas eu acho O San Francisco de Hiroshima Ele tá muito Tá muito aquém Talvez assim Parece Sabe A equipe Que já tá Meio que rondando Pro fim do campeonato Meio de tabela Porque a última vitória Do Do Hiroshima Foi Foi contra o Kioto No começo do mês 6 De lá pra cá O O Hiroshima Vem assim Acumulando derrotas Seguidas O empate Ou tanto Que nos últimos 1, 2, 3, 4 E nos últimos 6 jogos São 2 empates E 4 derrotas Então a equipe Já não ganha Faz um tempo E normalmente O Hiroshima Ele vem Até perdendo Pra equipe Que talvez ele poderia Bater um pouco de frente Então por exemplo A derrota contra o BX Nigata É uma equipe Que ele poderia ter batido Um pouco mais de frente Yoko Rami Talvez era 3 pontos Meio que a obrigação Que a equipe tinha que ter Perdeu 2 a N É Então complicado Perdeu 2 a N Então realmente O Hiroshima Mas se complica sozinho Às vezes Na tabela aparece É aquela velha história Da oscilação Do Hiroshima A gente vê todo ano É impressionante Já virou tradição Da equipe Só um pequeno adendo Opa Puta É verdade É verdade Tem essa Tá bom Alguês Não pode falar nada É verdade Eu só tenho que falar É verdade É verdade Acho que dá pra explicar Essa situação Do Sanfreti Assim De um modo Um pouco mais Clara Porque O time Tinha Um jogador Que fazia a diferença Não tem mais Esse jogador Então Deu uma queda De desempenho Muito grande Acho que a surpresa Mesmo é que A gente não esperava Que fosse uma queda Tão grande Porque Pelo início Da temporada Do Sanfreti Daria até Pra estar disputando Não sei o título Mas pelo menos Uma vaguinha Na ACL Acho que esse era O mínimo Que se esperava Do time do Sanfreti Mas Depois que O Makoto Mitsuta Sofreu uma lesão No joelho E já perdeu O resto da temporada Parece que Como se o time Tivesse acabado Porque Só o Moritimo Ali na armação Não está dando conta E o time Já tinha problema No ataque Porque Entra o Ben Califa O primo do Elias Não está resolvendo nada O Primo Já está perdendo A paciência com ele Entrou Quando entra O Piero Sotirio Cipriota Lá também Ele veio com fama De goleador Mas até agora Nada Tirando O gol do título Lá da Copa Luvã Que ele fez Não fez nada Nada ainda No resto Tanto que Nesse último jogo Quem jogou Como titular De centroavante Foi um atacante Que não tinha feito Nenhuma partida Nessa temporada Um moleque de 20 anos O Rio O Rio Está nada Ele ainda Está tão feio A situação De centroavante Que O técnico Resolveu Tentar uma coisa Diferente O único que fez Alguma coisa Foi o Douglas Vieira Mas só quando Ele entrava Como reserva Teve vários jogos Que ele entrou Como reserva Então no segundo tempo Fez gol Decidiu Mas não tem Um centroavante Para ser titular Para jogar sempre E resolver Isso é um problema Sério Do Sanfreti Que o time Não tem dado conta Porque do resto Tem uma defesa Ok Tem um goleiro Que está sendo convocado Para a seleção Tem alguns jogadores Bons no meio campo Mas Falta aquele jogador Que decide Está faltando Tanto o centroavante Como está faltando Agora o principal Criador Que é o Mitsuta Que está fora Então O técnico Skibe Ainda não conseguiu Encontrar uma solução Desde que perdeu O Mitsuta O time não ganhou Mais nenhum jogo Então Está nessa Nesse dilema Do Sanfreti Como é que vai fazer Para o time Voltar A jogar bem agora Porque Empatar em casa Com o Yoko Mas você E era para ter perdido Cara, mas complicado E o senhor Rodrigues Qual que é o seu destaque Qual que é o seu jogo De destaque Dessa rodada Rapaz Se for para definir Em relação ao jogo Primeiro de tudo Tem aquela Tem até a vitória Do Viseu Koube Que já foi falado Tem em relação Aquela vitória Do Gambaos Que tem direito A expulsão também Em relação Do Gambaos Contra o Cachoe Wreysson O que não faltou Também nesse jogo Foi expulsão Teve expulsão No jogo do Cachema Expulsão no jogo Do Cachewa E também expulsão No jogo do Abnex Nígata Rapaz, é uma coisa Impressionante Que está acontecendo As pessoas Já estão começando A levantar mais O pé para o lado deles Agora, mano Me parece que o Cachema Hunter Está meio que Tentando fazer As pazes com a torcida Depois daquela vergonha Que ele sofreu No jogo da Tenor High Primeiro de tudo Rapaz Era pênalti Que não acabava mais Primeiro de tudo Na Tenor High Quando o jogo Terminou de 11 a 10 Nos pênaltis Aí o Cachema Tomou um baque Muito grande Tudo bem que o Kofu Está sendo uma equipe Que... Como é que eu posso dizer, cara? O cara que já foi campeão Da Tenor High Inclusive, né? No ano passado Aí você deve em consideração O sangue dos olhos Que os caras estão vindo Principalmente dos últimos resultados Agora é o seguinte Parece que aquele Aquele jogo contra o Cachema Foi meio que Com uma tarde azul Lá em Bará Que até porque Depois que voltaram Da vitória contra o Cachema Tomaram de 3 do Tespa, né? Então Já não conta mais Aí o que fizeram Colocar Aí o que fizeram Descontraram No próprio Na coitada No coitado do Tóquio Que não tem nada a ver com isso Primeiro começou Começou perdendo Para 1 a 0, né? Do Diego Oliveira Fez aos 9 minutos Aí o Suzuki Foi lá e empatou o jogo É... Me parece que foi Ou foi no final Do primeiro tempo Em segundo Parece que o Kakita Acabou fazendo O gol da virada E o Pituca, né? Que está demonstrando o serviço Acabou fazendo aí O terceiro gol, né? Terminando, portanto Lá no Estádio Nacional Pelo placar de 3 a 1 Agora É hora da equipe Se reunir Para pelo menos Tentar Conseguir uma vaga Para sério O que está difícil, né? Você deve A consideração Que o Kachimo Por enquanto Está em sexto Você tem Esse Ibaraki Por enquanto Está em sexto Você tem o que? Você tem Serizuoska Que está com 35 Que está 2 pontos A sua frente Tem o Uralahets Que está muito além Com 37 E o Nagoya Grams Que por enquanto Está com 39 Aí tirando O Yoko Marinos Que por enquanto Está 5 colocado Você tem o Viseu Kobe Ou seja, meu amigo Vai ser uma disputa Pau a pau Agora Para o Kachimo Pensar Em pelo menos Alcançar as funções Eu acho muito difícil Muito difícil O Cê falou Uma coisa interessante Que foi essa O Kachimo Terceira rodada Da Tenorai E eu imaginava Não deu tempo De falar isso No programa Porque a gente Ainda vai fazer Um programa Sobre Copa do Imperador E eu imaginava Que De acordo Com as circunstâncias Da JL23 A Tenorai Talvez fosse O caminho mais curto Para uma equipe Como o Kachimantos Quer voltar A CL Agora sem Essa possibilidade E sai Do campeonato Da Copa Talvez uma Uma das equipes Que talvez mais Teria a chance De pelo menos Chegar a uma semifinal E dar muito mais Trabalhar na frente Aí eu pergunto Para vocês Para o Elias Bom tempo Para você Rodrigues O Kachimantlers Ele A gente sabe Que o Kachimantos Melhorou muito Até um pouco mais Do que a gente imaginava Ter rodadas ali De uma sequência Incrível de vitórias E até A torcida Chatíssima Do Kachimantos Meio que abraçou Um pouco Esse projeto 2023 Mas vocês não tem Essa 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 Puga atrás da orelha Que às vezes parece Que falta alguma coisa Para o Kachimantos Sabe Alguma coisa Que vire a chave E o Kachimantos Ele volte A bater de frente E não depender De Tenor High Para chegar em Copa do A CL Que não dependa De um jogador ou outro Para defender Para ganhar Tido novamente O que falta Para virar essa chave Para o Kachimantos Porque investimento Tem Técnico tem Tem o Zico Que é o problema Mas qual que é o problema Do Kachimantos Que não consegue Virar essa chave E bater de frente Com o Bisseu Kobe Com o Marinos Olha Se o Iwamassa For o técnico Do Kachimantos Esse time Não vai a lugar nenhum Já botou Na roda Do Iwamassa Coitado E tem Tem um coordenador Ali que não Ajuda também Elias Que está dizendo Eu estou me abstendo Desse assunto Eu vou te falar Que o Iwamassa Ele é muito Talvez esforçado Mas realmente A questão De De capacidade Talvez não seja O cara E como sempre falam A Iwamassa Para mim era sempre Um bom jogador Do segundo tempo Que eu colocava No engreven Para jogar Mas como treinador De uma equipe De ponta Talvez falta Um pouco de conhecimento Sim Não sabe Botar mão na Iwamassa Ok Mais uma piada ruim O programa Deixa eu comentar Uma coisa Para vocês Um dado Interessante Negativo Nessa J-League Ó O Xanam Belmari Ele perdeu Mais uma partida Em casa Dessa vez De 1x0 Né Gol do Douglas Grolia No final Gente Vocês já perceberam Que o Belmari Já está A 15 rodadas Sem vitória 15? 15 rodadas Caraca Dei que é o ar No geral É um jejum Assim Absurdo Claro que teve Empates No meio Dessa rodada Mas 15 jogos Sem vencer Realmente Às vezes me falta Pensar O que acontece No Belmari O pão É o tamanho Das dificuldades Mas um pouco menor O bom tempo Vai me ajudar Nessa Mas eu não lembro De um jejum Tão grande Assim na J-League Nem lanterna Do campeonato Elisa Vale ressaltar Vale ressaltar Que entre Essas derrotas Que você citou Tem uma goleira Do Sagantoçu Que ocorreu No final de junho Foi 6x0 Mas foi na liga Não foi na luva Não Não foi na liga Foi na liga 6x1 Foi quando O Xanameteu No Kuriyama Lá na Tenorai Mas é incrível O ano do Belmari Assim Que não está dando Nada certo Na liga Impressionante Eu estava até De dar uma olhada Que realmente Já faz um bom tempo Já que o Xanam Assim Em questão de Do campeonato Mesmo Se for para procurar A última vez Porque assim O Xanam até consegue Às vezes tirar uns empates Mas realmente A sequência de derrotas É sempre de 4x5 Partidas seguidas Assim né A última vitória Na liga Olha só Foi no dia 1º De abril 4x1 Em cima do Gamba Oscar Parece mentira né Parece mentira Parece mentira Ganhou tudo bem Na Copa do Imperador Para a próxima fase Do Faguinho no Caião Por 2x0 Mas em questão De liga É realmente um E um campeonato Que nem começou Tão Assim Não começou Tão horrível né Conseguiu Duas empates No início Duas derrotas Voltou a empatar Venceu A partir da sexta rodada Depois a equipe Conseguiu até Encaixar Duas ou três vitórias Seguidas Então assim O Xanam Ele respirava Por aparelhos Mas respirava né E parece que de repente Com talvez Com a melhora Quase que inexplicável Do Gamba Oscar E o Kohaminha Conseguindo vitória Empate Pontuar Com um pouco mais De frequência Meio que as equipes O próprio Cacho Reisol Que é uma equipe Também que já não ganhou Um bom tempo Como são equipes Que tanto Quanto o Reisol Quanto o Xanabel Mário Que tem dificuldades Em manter uma pontuação Consistente Essas equipes Estão sofrendo Muito mais né E o mais maluco É que Estão todo mundo Lutando Por uma única Miseravaga Para tentar fugir né Imagina se fosse Normal Se fosse o último ano Que fosse duas Ou três tipos Que fossem rebaixados Seria um Seria um perrengue Porque hoje Dá para dizer Que o Xanabel Mário Consegue sair De uma última colocação Mas se fosse O rebaixamento normal De toda a NG League Dá para dizer Que o Xanabel Já estava com Pelo menos um pé Na segunda divisão Já pelo prognóstico Negativo né É que nem você Comentou né Inclusive ele vai De 6 a 0 Em casa E tudo mais Bom tempo Você lembra De uma De uma zica Braba Assim no time Ficar 15 rodadas Sem vencer Não estou lembrado Cara de cabeça Acho que talvez Até teve Alguns anos atrás Teve uma temporada Que o Que o Avispinha Foi lanterna disparada Teve uma que foi O O Sapporo Foi lanterna disparada Talvez até teve Alguma sequência Assim né É O Tokushima Também Já fez uma Campanha Uma das piores Campanhas da história né É Eu acho até engraçado Que se você for ver As únicas vitórias Do Shonan No campeonato Foram de goleada né Tanto que uma foi Logo na primeira rodada né Aquela que o Que o Ohashi Fez 3 gols 5 a 1 Contra o Sagantoso O O Koskeunosa Ex-Gamba né Jogou muito Naquele jogo né Ele começou a temporada Jogando muito bem E O Shonan Deu a impressão né Que ia fazer Uma boa temporada né Depois aquele jogo Contra o Gamba Osaka também Vitória 4 a 1 4 gols do Martino né É Esses jogos em que o Shonan Ganhou o time Jogou muito Muito bem Mas parece que Gastou o futebol Tudo de uma vez né O que era pra gastar Em um mês Dois meses Gastou tudo em um jogo só né E agora Não consegue mais ganhar De ninguém Recentemente Tomou 3 goleadas Seguidas né Eles tinham Engraçado Que eles tinham vencido Tosu por 5 a 1 E depois tomaram 6 a 0 né No segundo turno Contra eles né Tomaram pior ainda Essa situação do Shonan Eu acho que Tá bem complicado Principalmente porque O Martino foi embora né Então Perdeu o seu Jogador que resolvia Lá na frente né E o Martino não era só O cara que fazia gol né Ele é aquele Centravante que Volta pra pegar bola Que participa bastante Que cria as jogadas Muita gente acha que O Martino é aquele Aquele 9 fixo lá Que só coloca a bola Pra dentro né Mas não O Martino é um Centravante de Movimentação Que toca muita bola Que participa bastante né De forma bem parecida Como o Yuya Osako Também tá fazendo No Vicel Cobo Dá pra ver que ele Participa bastante do jogo Ele cria muitas Chances de gol né E o Martino agora O Shonan né Sem o Martino agora Tá se complicando Se complicando muito né Pelo que o time Tá jogando E os poucos pontos Que o Shonan conseguiu Foi fazendo gol No finalzinho né Então é um time Que tem uma Uma defesa Que tá sofrendo muito Eu acho que A zaga Particularmente Os defensores do Shonan São muito fracos Não é nível De DJ Wan Pelo que Eles têm jogado Até tem um goleiro Decente né O coreano Que eles contrataram Lá pra São Bongun Pra substituir O Tani né Que voltou pro Gamba Osaka Tem um bom goleiro Mas no restante O resto do elenco Tá muito abaixo E até o Onose né Que a gente esperava Que ia ser Esse líder do time Esse jogador Que decide né Que carrega o time Nas costas Depois daquele bom Início de temporada Ele também já faz Muito tempo né Que ele não Não faz Uma boa partida né Eu acho até engraçado Que o técnico né O Yamaguchi Ele não Parece que ele não tá Assim correndo muito risco De cair né Como se Eu não vejo muita cobrança Assim em cima dele Como se A torcida meio que Entendesse que Ele não tem tanta Culpa assim né Como se Tá mais na Na questão dos Dos jogadores Que não Não tão Não tão Indo tão bem né Mas assim Por mais que o Shonan Esteja mal O Rei Sol Também tá Tá bem mal Tanto que Desde que o O Ihara Assumiu O time Não ganhou nenhum jogo Ainda O Ihara Não tem nenhuma vitória Já faz um tempinho né Que ele assumiu No lugar do Nelsinho E aconteceu meio que Aquilo que a gente temia Que acontecesse Nessa troca né Que quando o Nelsinho Tava pra sair Meio que a gente sentia Que já Já tinha dado Que tinha pra dar E que o Ihara Que era o assistente dele Provavelmente ia sumir Mas assim O que a gente temia Que acontecesse Era exatamente O que aconteceu Trocou o técnico E não mudou quase nada O time continua Sem encontrar uma solução Só com um empatezinho Aqui e ali Desse jeito Não vai resolver E é bom pro Yokohama O Yokohama FC Que tá conseguindo Empatar um pouco mais E tudo indica Que vai ser Essa disputa Desses três Até o final Já que os Outros times de baixo Lá já estão Subindo cada vez mais O Kyoto ganhou Nessa rodada O Obirex ganhou O Gamba ganhou E aliás O Gamba Eu tava falando Antigamente Eu falei Tem que dar tempo Pra esse técnico É só dar tempo Que ele vai mostrar Futebol Claro que eu falava Meio que não é brincadeira Mas você tá vendo Tá dando resultado Era só Era só dar tempo Pra ele E agora Por mais que O objetivo Do Gamba No máximo Agora Talvez terminar Na parte de cima Na tabela Se continuar assim Seria algo Algo viável Pelo menos Já passou Aquele susto O pessoal pensando Nossa O Gamba vai cair Será que vai cair mesmo Agora já Já tá tranquilo Já tá jogando bem Eu até tava Brincando Com o Fernando Namur Torcedor Do Sanfreti Eu falei Esse Gamba Vai terminar Na frente do Sanfreti Ainda Então cuidado É E não é nada Assim fora do normal O terceiro Porque os últimos Vogos Do Hiroshima Foram horríveis E uma coisa Bem interessante Imagina Se a gente acabou De falar Que o Yokohama FC Sofre A ausência Do Kokogawa Que foi embora Imagina o quanto O Xonan não sofre Com a série do Xitomate Então A proporção De como um jogador Muda tudo É inacreditável Eu tava dando uma lida Até nas pontuações O Xonan hoje Tem claro A pior defesa Porque tomou De veras goleadas Já tem 44 gols tomados Pode falar Elias Mas é que você se engana Que foi embora O Gala ruim O Gala bom ficou É claro Com certeza O rendirão Na massa Tá lá Homem tá lá Enquanto deixa o homem Trabalhar Que tá tudo certo Exato Mas o que mais me estreia Mesmo assim Apesar de falar De defesas ruins É como por exemplo A equipe do Sapor Que já tomou 40 gols No campeonato Não tá nessa situação Que tá Claro Tem 41 gols Uma equipe que faz mais gols Uma equipe de um coletivo melhor E tudo mais Mas essa parte defensiva Do Xanabel Mar Assim como a defesa Do Cacho Reisol Que tomou 3 gols De uma equipe do Gamba Que há 2 meses atrás Não conseguia acertar 2 passes Eu cheguei E ver o jogo do Gamba Os caras não conseguiam acertar 2 passes seguidos Não tinha como Entendeu Era só lance direto E seja o que Deus quiser E as coisas mudam Então assim Por ser uma A diferença ser tão pouca Até porque as equipes Debaixo do Tabela Estão realmente Jogando um campeonato Ruim à parte Qualquer vitória Qualquer um que escorrega Na próxima rodada Se o Xonan Vence O San Francisco de Hiroshima Do Namurzão da Massa E talvez O Cacho Reisol Perca pro Kioto Ou Yokohama FC Conteça um milagre Ganhe do Viseu Kobi Jogando em casa Perdão Perca pro Viseu Kobi Obviamente O Xonan consegue Sair dessa situação Mas se acontece Essas equipes conseguirem Pelo menos Minimamente empatar O Xonan vai Ficar mais Um ao rodado Ou até mais duas Nessa zona de rebaixamento E a situação Fica cada vez Fica a vez pior E uma coisa Que o Bom Tempo falou Que eu achei bem interessante Até pra gente encerrar Esses assuntos Eu vejo às vezes No Twitter muito Essa questão Dos torcedores Do Belmario Sabe Já saiu o Mátio Poxa que pena Vamos ter paciência Vamos apoiar Não é hora de criticar Não é hora de pedir nada Então assim Você percebe Que realmente tem essa questão A galera parece Que tá entendendo mais Talvez do que deveria A situação da equipe Mas você sabe O que é o Tiago É que é o seguinte É aquela péssima É aquele negócio De você depender De apenas uma pessoa Pra poder levar o time Tudo bem que Em uma equipe Você tem um craque Só que tipo Se você ficar somente Dependendo dele E jogar tudo nos peitos dele Rapaz Vai ter uma hora Que o cara vai sair E quem é que vai tomar conta Disso tudo Ninguém Basta olhar Como foi o Brasil Em 2014 Ficaram dependendo Só do Neymar E o Neymar Acabou se machucando E tá aí o resultado Todos nós já sabemos Da mesma coisa Historicamente A equipe que depende De jogador só Não dá muito certo Em algum momento O cara vai falhar Ou o cara vai faltar E aí vem esse problema Então você lembrou bem mesmo É verdade É o que tá acontecendo Com o Seanan Belmar Agora Que ainda tem condições De poder sair De abaixamento Tem 13 pontos E ganhar agora Vai pra 16 E deixa o E aquele abraço Pro Cachiba E o Elias vai chorar Tô de boa Uma coisa é verdade Quando o Nelsinho Sai O Elias falou Talvez saia o Nelsinho Mas o Nelsinho Não é um problema O Nelsinho Talvez não é o problema Dessa equipe Talvez o trabalho Tenha dado o tempo Só depois de tantos anos Segunda passagem Mas o problema Não era o cara O problema É o material humano Que também não ajuda Não é Ah vou trocar o técnico Eu gostaria De não acreditar nisso Que o Japão Tem um pouco Dessa característica Que tem muitas ligas No mundo O problema É sempre claro Sempre vai recair No técnico Mas a galera Tem sempre a ideia De o problema É o técnico O técnico Não tá extraindo Tanto de elenco O técnico Não tá conseguindo Fazer alguma coisa Mas não tem material Pra fazer isso É porque Aquela velha história Melhor você mudar Uma pessoa Do que mudar 20 Ah sim Nem dá Sobra no lombro técnico Sobra no lombro técnico Sempre Exatamente E pra acabar Esse podcast de hoje Mega interessante Mega divertido Até improvisado Em alguns momentos Mas eu gostaria De perguntar pra vocês O seguinte Já se conversa Na internet Que o campeonato Meio que já tá acabando Eu quero saber se vocês Concordam com essa afirmação De ah O campeão já chegou O campeão já chegou Ou tá muito oba-oba E esse vice-ocoube Ainda vai botar fogar Em algum momento Primeiro de tudo Quem foi o louco Que falou isso? Ah tem Olha Se você olhar Olha no Twitter Tem muita gente Falando isso Os jogadores de futebol Meu Deus do céu Cara Basta olhar a classificação Gente Pelo amor de Deus Rapaz Ainda tem chão pela frente Pô E se o Kobe Tá disputando Com o Yokohama Marinos Rapaz Os dois Tão praticamente Empatados Aí tipo assim Tem o Nagoya Grão Só com 39 Se eu irá vencer Agora Passa do Nagoya Vai pra 40 O Cereza Ainda tem condição De poder encostar Do Nagoya Pelo menos Pra levar o Barraco Pra próxima rodada Ou seja Que história É esse campeonato Acabou rapaz É que eu acho Que a galera Já tá imaginando Que o jogo Que falta Se não me engano O Kobe Tem um jogo Contra o Frontale Que vai acontecer Nos próximos dias Se não me engano Que é a rodada Que eles tendem a ver Que esse jogo Já tá meio que resolvido E entendeu Pelo menos É a lógica Que eu tento Que o Kobe Já tem um jogo A ver Que ganha Que faça De frente Três pontos E aí meio que Mantém essa Essa gordurinha Que ele usa bastante Esse termo E ninguém consiga Tirar essa gordura De fato Até porque o Kobe Vence mais Pontua Com mais continuidade Então Jogo pra você Essa bucha aí Mas o Flamengo O Flamengo Também tava pensando Assim 16 E é porque Agora você imagina Agora você imagina Imagina a situação Dos bois alvinegros Desse jeito Tá na liderança Tá usufruindo É meu amigo Você não sabe O que vai vir pela frente O Frontale também Não apresentou Ameaça muito grande Não é mais aquele Bambambam Como foi em 2020 Do 2021 Do 2 Só que tipo Cara É Comemorantes da hora Rapaz Sempre dá alguns problemas Viu E é porque o vício Já teve É porque o vício Rapaz Já teve derrota Nessa temporada Já Né Pra quem foi que ele Perdeu mesmo Recentemente Eu não tô lembrado agora Até porque foi Pro Cerezo Osaka Ou seja Se pro Cerezo Osaka Foi possível Uma derrota Do vice Então eles Tão cuidado Na hora de Querer dizer Que já terminou O campeonato Porque ainda tem Muito choco Pela frente Ainda Tanto pra quem Quer Chegar a CL Como também Pra quem quer Conquistar o Da Geli Como também Pra quem Tá descendo Ninguém garante Que nesse momento O senhor Nabelmar Tá com o pé Na segunda divisão Embora os resultados Sejam pifos Né Pode Parar A empresa Por aí Viu Gleague Sempre vai ser Uma surpresa Gente Sempre Sempre vai ser Uma surpresa Apostador Adora apostar Em Gleague Então meu amigo Não adianta Eu vir com esse papo De dizer que o Campeonato Só isso É lembrando Que o Urala Perdeu um campeonato Assim Em 2007 Né Tava tudo ganha Tava tudo tranquilo Ia rolar aquela Festança em Saitama Lá E o nosso dragão Cubou Jogou água No saque Né Marcando aquele golaço E o Kohamia Já rebaixado Lanterna No campeonato Tragou a vida Do Urala E o Kashima Foi campeão Né Belíssimo jogo Bom tempo O Botafogo Do Japão Tá realmente Com essa bola toda Ou realmente Tem que olhar Porque tem muita coisa Vela frente Na sua opinião Olha Até umas rodadas O Marinos Estava na liderança E o Marinos Teve chances De abrir A aumentar Sua vantagem Que o Kobe Chegou a ter uns tropeços Recentes Também Então assim O favorito Nesse campeonato É o Yoko Horme F Marinos O time que tem Melhor elenco É o Yoko Horme F Marinos O time que tem Mais opções Em cada posição É o Yoko Horme F Marinos Não é o Vicel Kobe O Vicel Kobe É o desafiante É o time que nunca Foi campeão antes É o time que tá querendo Fazer sua história Agora Então O Vicel Kobe Pra mim Tá muito longe De ser O Principal Candidato ao título Agora Nessa última rodada Que conseguiu Finalmente reverter Voltou Pra liderança E aliás Vocês estavam falando Do Kawasaki O Kawasaki Eu acho que Imagina que Esse próximo jogo Vai ser agora Acho que dia 22 O jogo atrasado Entre Vicel Kobe E Kawasaki Frontale Se o Kawasaki Ganhar esse jogo Do Vicel Vai chegar A 34 pontos Vai ficar 9 pontos Só atrás do líder Então Até o Kawasaki Pode sim Voltar Pra 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 Essa disputa De título E E virou E virou titular E por mais Que no início Seja criticado Chegou a ter Uma ou outra falha Lá E a gente pensava Agora ele vai pro banco Finalmente vai voltar O OB titular Muita gente querendo O OB titular No Marinos Mas o técnico Mas o técnico Sempre insistindo Sempre insistindo No Itimori E tá correspondendo Tá se mostrando Um goleiro Decente Tá dando conta Do recado Fazendo algumas partidas Muito boas Inclusive essa última Dele foi Foi muito boa Até pegou pênalti Pegou Pensamento Pegou tudo Só naquele finalzinho Lá Que aí já não tinha Mais o que fazer Dá pra botar Na conta dele Também Mas assim O Marinos Enquanto o Kobe O Kobe tem o Maekawa Imagina um time Com o Maekawa No gol Imagina o quanto Que essa zaga Do Vissel Tem que Se desdobrar Pra não deixar A bola E até o Maekawa Tá fazendo Um campeonato decente Teve um jogo Que foi inclusive O último jogo Em que o Vissel Kobe perdeu pontos Foi uma falha Do Maekawa Bem feia Que deu um gol Pro adversário Mas assim Dentro do que a gente Conhece o Maekawa Ele tá falhando Muito pouco Esse ano Então Dá pra falar Que é uma temporada Boa dele também Não é por acaso Que o Vissel Tá com a melhor defesa Mas claro Por causa Os zagueiros Estão jogando bem O meio campo Tá protegendo bem As zaga O time tá muito Bem arrumado Tanto que Por isso que O técnico Yoshida Quase não tá mexendo Na escalação Quando o Iniesta Finalmente Tava assim Em forma Poderia usar ele Ele falou Não vou colocar Porque o time Já tá funcionando Perfeito Não precisa mudar Nada Mas um dos problemas Do Vissel É justamente Que não tem Tantas opções Não dá pra ficar Trocando muitas peças Porque não tem Elenco A gente viu até Uns jogos de Copa Que o Vissel Foi jogar com o time Reserva E chegou a perder Feio Deu pra ver Um desnível Não tem Tantas peças Mas tem um time Que tá funcionando Muito bem E tem Como eu falei Os dois melhores Jogadores do campeonato O que o Yuya Osako Tá jogando Esse ano É absurdo Até o Moriato Tava nesse último jogo Lá contra o Saganto Osso Mais uma vez O Osso Decidindo a partida Ganhou de virada Mas o primeiro gol Foi do Osso E o segundo dele Que iniciou a jogada Um contra-ataque Iniciado por ele Um grande candidato A MVP do campeonato Se o Vissel Kobe For campeão Com certeza Vai ser o Osso Com o MVP Se o Marinos For campeão Eu acredito Que eles vão dar Pro Provavelmente Pro nosso amigo Lopes Se ele for Artilheiro mesmo Mas assim Marinos é um time Que tem muitas opções Tanto que ano passado Foi o Tomoki Wata Um jogador de defesa Que foi eleito MVP E não tinha Aquele cara Que se destacasse Tanto o Marinos É um time que joga Pelo elenco E o Vissel Kobe É um time Que está muito organizado Tem um time titular Muito bom Mas não tem Tantas opções Na reserva Então mesmo assim Ainda acho que O Yokohama F Marinos Tem mais potencial Para ganhar Esse campeonato Apesar de que A situação agora Está começando A voltar A favor Do Vissel Kobe E esse jogo Contra o Frontal Acho que vai ser Bem complicado Porque o Frontal Está jogando Muito bem Está se recuperando O Frontal Ainda tem muitos Problemas Para resolver Mas o Nick Está dando conta De resolver E se a gente For lembrar Principalmente o título De 2017 Do Frontal Ninguém imaginava Que o Frontal Fosse ganhar Aquele título E foi uma arrancada Final lá Inacreditável O Thiagão Que não vai esquecer Porque foi aquele O ano Do seu querido Yu Kobayashi E agora O torcedor Do Frontal Já deve ter imaginado Depois desse jogo Contra o Marinos Muitos deles Já devem ter lembrado De 2017 Se ganhar Do Vissel Agora Aí vão Vai empolgar De vez E acho que Até daria Para imaginar Que o Frontal Poderia Quem sabe Talvez Entrar nessa briga No final Porque O Kashima A gente já viu Que não vai dar Enquanto o Yuamassa Estiver lá Esse time Não vai a lugar nenhum O Cereço É aquele time Que ganha dos fortes Mas perde pontos Dos times lá de baixo Então o Cereço Também Não tem como Chegar lá O Urawa Não tem ataque É um time Que defende muito bem Mas Vai ficar dependendo Do Kuroki Lá na frente Kuroki já veterano Não dá para ele Resolver tudo O Kante Também é aquele Que só faz gol cagado Então O Urawa Não tem Condições De disputar Se não trouxer Um reforço Para o ataque E o Nagoya Que deu um tropeço Que perdeu a chance Se o Nagoya Tivesse ganhado Do Kioto Daria só um ponto Do líder O Nagoya Que está se mantendo Nessa briga Mas depois desse tropeço Já perdeu um pouco De terreno Mas Como bem disse O Cere Rodrigues A JL é assim Até o final Vai ser Bem emocionante E se Deus quiser Vai dar Visser o fogo Esse ano E para mim O Nagoya Perdeu a chance Perdeu a grande chance E também Acho que é meio difícil Bom Tiagão Passando a tabela Aqui Para vocês ficarem Bem ligadinhos Queridos e queridas O Kobe Ainda é o líder Com 43 pontos Lembrando Que tem 20 jogos Não tem um jogo a menos Em segundo O nosso querido Marinos Com 43 Com 21 E na terceira colocação Com 39 pontinhos 21 jogos também O Nagoya Grampus Lembrando que o Marinos Tem a mesma Patuação do Kobe Com um jogo A mais Equipes que estariam Na série No momento Rebaixado Estaria o Shonan Belmari Com 13 pontinhos Em 21 jogos O artilheiro Ainda é o nosso querido Anderson Lopes Do Marinos Mas o Osako Ali já grudou Com 14 golzinhos Em segundo lugar Uma coisa que O VAR anulou um gol Do Osako Lá no finalzinho Do jogo Contra o Sagantoso Teria Verdade Teria empatado Teria empatado E se o Muriás Quiser Pode levar até Para a Copa da Ásia Seria uma boa Seria uma boa Não vamos dar Esperança Ai ai O Osako No lugar do Edinha Contra Costa Rica Ali Mas é Mudando os áreas Aqui Só para encerrar O programa Eu queria falar Da nossa querida J2 Que está na sua 26ª rodada E tivemos Os seguintes jogos O Verde empatou Com o Tokushima Em 0x0 O Renofa E o Aki Ficaram no 0x0 Também Mito Ganhou de 3x1 Do Monta de Yamagata Em casa O Locofa Ele levou Uma surra Dos aspas Com o Sato 3x1 Chimis O Idif Ficaram no 2x2 O Fadiano E Nagasaki Ficaram no 2x2 Também O Omiya Não consegue vencer Nem o Tokig Em casa Nem o Patã Em 0x0 Que tristeza Do Omiya Esquilinho Está ferrado O Tsueguin O Tsueguin Bateu O Vegalta Por 2x1 O Júbilo Olha Para compensar O Júbilo Meteu 4x1 Na equipe Das casadas Gostosas 4x1 Para cima Do Fudieda O Ruasso Levou Um couro Em casa Do 8x30 Por 3x1 E os únicos Que não entraram Em campo Nessa rodada Foi o Bob De Silmatida Zélvia Que tiveram Seu joguinho Adiado Mr. Thiago Bom Tempo O que falaram Desse massacre Do Júbilo Para cima De sua equipe Favorita Sem comentários Sobre o Tsuzuoka Só vou falar Do Shimizu Que fez um grande jogo Lá no Kokuritsu Aliás É bom mencionar Que foi O recorde De público Da história Da Jitsu O jogo Entre Shimizu E Jeff No Kokuritsu 47 mil pessoas Pena que ficou 2x2 Mas pelo que eu vi Foi um jogo Bem interessante Uma festa Muito bonita Das duas torcidas O Shimizu Lá fazendo O mínimo Para se manter Na zona de classificação Para os playoffs E o Jeff Infelizmente É só Mais um típico ano Lá na parte De baixo Da tabela Lucas chora Eu escolhi o jogo Errado Dessa rodada Para assistir Eu assisti O trágico Reno Yamaguchi E o AKFC Foi um jogo 0x0 Chatíssimo O AKFC Realmente Tem muito Que aprender E muito Que gastar Porque realmente A equipe É muito Desorganizada E o SE É um especialista Na J2 Volta e meia Faz os jogos Na Rádio Mirai Rapaz Sobre a J2 O último jogo Que eu fiz Foi O Thiago O Thiago Tava nessa Era o jogo Do Kofu Sim Era Kofu Agora não lembro Contra quem Não sei se foi Contra o Matsumoto Agora não vou lembrar Contra quem Sai Com o Vegalta Não lembro Agora Não O senhor Matsumoto Yamaguchi Pelo menos Foi um dos jogos Bem mais Produtivos E o princípio Estou se tratando De uma equipe Que estava Vendo a ideal Do Cibars Agora Mano Dá um acertador No coração Você vê Que uma equipe Como o Homem Ardija Por enquanto Trazou de rebaixamento Sendo que O Zweig Encarnazaba Está Nossa senhora Cantando O buraco É difícil O buraco Para sair Do os que ele Vai ter que cavar Muito É Nem os Embaixo Nem os Se deram Do gelo Se meter A entrada Em 30 Pelo amor de Deus Agora A coisa que me chamou Atenção Rapaz Estou com o estilo A voz Rapaz Mano Eu Desculpa o termo Aqui Mas eu tinha Um certo tesão Por esse time Em 2021 Durante a estadia De ele Pelo dia 2 Que quando ele Avançou Para a J1 Eu estava Dizendo Será que O Tokushima Vai fazer Uma boa Campanha Pois não é que Ele caiu Aí agora Estou nessa situação Por enquanto Ele estava Com a locação A maior esperança Que você tem Na cabeça Não é Tipo assim Rapaz Eu pensei Que o Tokushima Tivesse aprendido Com seus erros Porque ele já Tinha uma oportunidade Com essa Só que o cara Foi cometer Os mesmos erros De novo E acabou Dando nisso O problema O problema O Tokushima É ter Jogado Suas esperanças No último Bad Boy Japonês Mas brilhou Muito Lá antigamente Sim Mas beleza Vamos falar Sobre brilho Eu lembro Do nosso podcast Todos os risões Lá KKK Verde KKK KKK E aí Duas semanas Depois Lá vai o Verde Ganhou uma Ele foi aqui Perdeu uma E empatou duas E agora já tem o seu O Thiago É um boca de pântano Desgraçado mesmo O Verde Está ficando maduro Essa piada Nunca vai morrer Nossa O Verde É aquele eterno abacate Por mais que esteja maduro Ele está Duro Caraca Esse negro está Melhorando as piadas Eu não sei Se foi O que que foi Que fez piada No grupo do Rino Maru Foi o Nakamatsu 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 Essa piada E assim Está aí O Verde Está aí Mas o Matidinha Já deu uma Desgarrada Incrível Já está com 54 pontos Não ganhou Nessa rodada Batou com o Verde No caso Mas já tem Já uma Gordurinha Saliente Para o Júbilo Tentar tirar Essas longas rodadas Que faltam Mas assim Já está um pouco Mais tranquilo Dá para administrar Bem Se for inteligente Dá para administrar Bem o Matido A partir de agora Eu acho É o Rei Duke E seus súditos Estão muito bem Parece que Realmente estão consolidados Como se disse 54 pontos Na liderança Bastante A frente do Júbilo Que agora Assumiu Segunda colocação Com 47 Lembrando A galerinha Que são Duas equipes Que sobem direto Aí tem o pessoal Do playoff O Verde Já está em terceiro Ele em 45 8 a 45 Também O Kofo Com 43 E fecha A tampa da panela O Chimeso Com 42 Caindo Nesse momento O Tsuegen Canazawa Com 27 E lá Embaixo Na lanterninha Com apenas 18 Pontinhos Mas para vocês Terem uma ideia O pessoal Que está rondando A parte do playoff Tem o Nagasaki Que está com 42 Também Mesmo Pontuação dos times E o Zaspa Ali Está dando Aquela farejadinha Né Tiagão Está com 39 Está chegando perto Ali tudo mais Você comentou Da equipe Do Matida O Matida Ele está 1, 2, 3 4 Notícia Hora de Travar o computador 5, 6 7 jogos Invicto Na J2 Já Por uma equipe Do Porto Do Matida Isso é muita coisa Está ótimo Está ótimo Muito bom E Lembrando que Matida É um dos grandes Polos Bom tempo Vai concordar comigo Um dos grandes Polos Do futebol Da paixão Do futebol Lá no Japão Uma cidade Que respira Futebol Tudo é temático Lá Então seria Uma grande Premiação A equipe Da cidade E ter um time Na J1 É o Matida Está fazendo Agora um trabalho Para Tentar Aumentar O subir De nível O time Subir de patamar É um time Que nunca Nunca fez muito Barulho Estava sempre Na J2 Na parte De baixo Da tabela Geralmente A gente teve Até uma vez Que chegou A estar Na zona De playoff Terminou O campeonato Iria para o playoff Mas por causa Dos requisitos Lá do estádio Ainda no Situação financeira Do time Ainda muito Abaixo Dos requisitos Da J1 Então nem Pôde participar Do playoff Mas agora Esse ano Até a gente Estava comentando No início Da temporada A gente viu As contratações Que o time Do Matida Estava fazendo Não só de jogador Mas também O técnico O Gokuroda Que é uma lenda Do futebol Colegial Sabe trabalhar Muito bem Com os jovens Lapidou vários Talentos Entre eles Mais recente O Kurio Matsuki Que estava Brilhando no FC Tóquio Agora E a gente já imaginava Depois que Vendo o investimento Que a Cyber Agent Que é agora A dona do time Comprou o clube Recentemente Está investindo Pesado no time A gente já imaginava Mas se Matida Acho que vai brigar Pelo acesso Vai chegar Para brigar Para ser promovido Direto Por playoff Não E está Cumprindo Com essa expectativa O Matida Está fazendo Uma campanha Excelente Perto Continuar assim Vai tranquilamente Garantir o acesso Direto E de resto É terra de ninguém Só agora Que o Júbilo Começou a desgarrar Vai numa sequência E já três Vitórias seguidas Se continuar assim Também O Júbilo Pode Também Ficar com essa Segunda vaga direta Porque de resto Está todo mundo Tropeçando Não está ninguém Conseguindo uma Sequência boa O Shimizu Que começou a subir A gente achou Que ia recuperar E agora Empatou com o Jeff Mas assim Está bem Imprevisível Como sempre Mas pelo menos Agora não tem mais Aquele negócio De playoff Contra o Antepenúltimo Da J1 Então quem ganhar O playoff Ele já vai subir Mesmo Então Não vai ter mais isso Então já facilitou Um pouco Para quem Para quem Vai subir Mas para mim Uma das vagas Já é praticamente Do Matida E os outros times É que vão Disputar o resto A questão Do verde A gente sabia Talvez a dificuldade De ser grande Mas Quando você vê Que a equipe Começa a perder Vários jogos A motivação Lutavelmente Ela cai um pouco Então Vai ser interessante Ver Até porque a J2 Não tem pausa A J1 vai fazer Uma pausa Volta só No comecinho de agosto Mas Enquanto a J2 Continuar E os jogos Vão continuar Rolando Vai ser bem interessante Para ver Como Como o verde Vai tentar Agora Juntar esses cacos Que foi Essas percas Importantes De pontos Porque ainda Está muito aberta A segunda vaga Eu acho que A segunda vaga Vai ser o grande Chance Das próximas rodadas E eu não sei Você até Dá uma olhadinha Na tabela Para ver Se o jogo Entre o Júbilo E o verde Já foi Mas Provavelmente Esses confrontos Diretos Vão fazer Toda a diferença Para ver Quem vai ser A segunda equipe É claro Pode acontecer O apagando O Matilda Acabar Perdendo os jogos E ficar tudo Mais embolado Ainda Mas se Seguir o fluxo Normal do campeonato Vai ser legal Ver como é Que o Júbilo Vai Se vai conseguir Imagino que tem Uma equipe interessante Se manter E tentar evitar Que o verde passe E é muito interessante As campanhas Enquanto você tem Um verde Em terceiro colocado Com a segunda melhor Defesa do campeonato Tomou apenas Oito gols Você tem O Júbilo Com o segundo Melhor ataque Da competição Então São ideias Muito diferentes De como jogar As equipes E o Chimson Como o Bom Tempo Falou Tinha tudo Para entrar É uma equipe Com o melhor ataque Tem 50 gols Feitos na competição Então É um ataque Sabe fazer gols E o Júbilo Não está muito longe Com 47 Então assim São duas equipes Que fazem muitos gols Atacam bem Normalmente Se você vacilar A equipe Vai tentar matar O jogo Ainda na primeira etapa Então Essa corrida Para esse acesso direto Vai ser bem legal E o acesso também Não tendo mais Aquela questão Do contra-equipe Da J-League Eu acho também Mega válido Mas para mim O verde Tinha que tentar Passar direto também Porque essa questão De playoff Complicado Muito complicado Tem até um desânimo Exato É bem Por aí mesmo Bom Mr. Thiago Cruz Thiago Bom Tempo Quero agradecer você Mais uma vez Por estar aqui Conosco É sempre uma honra Ter aí A sua presença Global E você sabe Aqui Jornal Mas nem Tua segunda casa Já é Tua primeira casa Fique sempre à vontade Quando tiver à vontade Pega e fala Vou participar hoje Beleza? Fique à vontade Imagina Eu que agradeço Estou realmente Me sentindo em casa Aqui Até fazendo alguns vídeos Agora Recentemente Postei Sobre os Japoneses na Europa O ranking dos jogadores Que mais se destacaram Nessa temporada Participando também Dos vídeos Sobre a Copa Feminina Falando sobre Asnade Chico Então vamos Participar bastante Aqui ainda Futuramente O Bom Tempo Que é o nosso Ranger Branco Foi Foi chegando Exato O nosso Ranger Branco O nosso Gol Que veio Que aparece Nos momentos chaves E também Quero agradecer O nosso querido C. Rodrigues Nessa ilustre Presença Uma baita De uma estreia A casa está sempre Aberta Para você também Seja muito Bem-vindo Meu querido Bem meus amigos Eu queria agradecer Eu não sei O que aconteceu Parece que Basta eu falar Sobre O Minha Ardija Que até O discote Acabou caindo Deu uma ardijada No meio Mas enfim Meus amigos Eu quero agradecer O convite De poder estar Presente No Ruinoma Do Podcast Espero poder ser convidado Mais algumas vezes Também poder comentar Em respeito Ao futebol feminino Lembrando que Essa semana Tem o Mundial Feminino Está todo mundo Convidado Para poder acompanhar Com a gente Na Mirai Seja para ouvir Ou seja também Comparticipar Está todo mundo Convidado Jogo do Japão Também Está todo mundo Convidado Para poder participar E é isso E é isso meus amigos Um grande abraço A todos Aqui foi esse Rodrigo Silêncio da Rádio Mirai Quem vos falou Um grande abraço A todos E obrigado Por a oportunidade Forte abraço A todos vocês Muito obrigado Volte sempre Casa está sempre aberta Para você Para todo mundo Da Rádio Mirai Bom tempo Mais uma vez Agradeço Sua participação Também Sei que é da casa Meu amigo Elias Muito obrigado por hoje Programa excelente Muito divertido Com mais gente Mais coisa para falar Mais coisa para a gente Para dar risada Mas também Sempre muito informativo Obrigado a vocês Que estão sempre ouvindo Renomaru Lembrando que a J1 A pausa e volta No começo de agosto Mas é claro Continuaremos Com os programas Do Renomaru Semanalmente Vamos falar bastante Sobre a Nadejikujapen Vamos falar depois Sobre tudo O condicionado A J2 e J3 E depois A gente volta Com a J1 Assim que ela voltar E os programas Não param Semana que vem Tem mais Essa semana Teve dois programas Já está bom De Renomaru Para essa semana E semana que vem Tamo de volta Meus amigos Um forte abraço Tamo junto E até semana que vem É isso aí galerinha Muito obrigado Nos vemos na semana que vem E Renomaru Levando o melhor Futebol japonês Para vocês Valeu turminha Até Valeu forte abraço Tchau tchau Sayonara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho